Olá, galera! Aqui me fala a Luciana Marques, sou editora e sócia aqui do Portal. Hoje a gente vai falar com uma atriz que está fazendo um trabalho lindo em Amor Sem Igual, da Record. Novela que voltou ao ar na semana passada, com compacto, que ela tinha sido interrompida por conta da pandemia. E ela faz quem? Poderosa! Poderosa é o personagem que a gente adora, que a gente se diverte, se emociona. Ela está fazendo um trabalho lindo, como eu já disse. Vamos falar com ela agora, então. Oi, gente! Como eu falei para vocês, estou conversando com a Day Mesquita. Olha que honra, gente! Dona poderosa, né? Todo mundo morrendo de saudade. Segunda-feira já voltou, né? Que está fazendo um compacto, a Record agora, né? Da primeira fase da novela. Day, queria também falar para o pessoal, gente, vocês acreditam que hoje é aniversário da Day? A gente está gravando essa entrevista. A gente tem que todo mundo cantar parabéns, né? Que ela tenha muita saúde. Queria dizer para você que é um prazer falar com você sempre, sabia? Prazer é todo meu. Lu, mais uma vez aqui, conversando sobre esse trabalho que eu amo, amei fazer. Terminamos, acho que ainda não acostumei com a ideia que já acabou a gravação. Mas estou muito feliz de estar aqui. Pois é, sabe o que eu estava vendo? Eu estava vendo os posts de vocês, né? Do elenco. E eu sinto que foi um trabalho, assim, que todo mundo amou fazer, né? Não é sempre que a gente vê isso. Você tem esse sentimento também? Cara, foi um trabalho, assim, foi... De verdade, foi muito prazeroso. Foi muito leve. É uma novela muito leve, muito divertida. Por mais que o trabalho seja intenso e seja árvore, a gente gravava muito. Eu gravava todos os dias, voltava pra casa, tinha trabalho. Era assim, foram contando a pausa, né? Um ano de trabalho intenso. Mas a gente não sentia, sabe? Não teve nenhum momento que a exaustão falou mais alto do que a alegria de estar lá. Então, realmente, a gente fala como todo mundo. Eu lembro todos, de uma maneira geral, assim, falam com um enorme carinho desse trabalho. E é muito bom, né? É muito bom a gente falar. Eu acho que transparece também, né? O público... Enfim, a gente tem uma resposta muito positiva do público. E vamos falar um pouquinho, assim, dessa volta, né? Vocês, de todas as emissoras, acho que... Não sei se vocês foram os primeiros a voltar. Enfim, também isso não interessa. Mas como que foi, assim, até a questão de segurança? Eu lembro que a gente conversou um pouquinho, que você passou umas frases pra gente, né? Da expectativa. Como que foi essa volta? Cuidados? Porque acho que era tudo novo pra todo mundo, né? Muita coisa. Eu acho que a gente já tava meio que incorporado. Já tava no nosso dia a dia mesmo, como cidadãos, né? Que era a coisa da máscara, o álcool gel, a higiene, quando chegava em casa, com os alimentos, com sacola, com tudo. Essa coisa de máscara, o álcool, isso permaneceu lá. Então, foi algo que já tava meio que no nosso dia a dia, no nosso hábito. A coisa da medição de temperatura, que foi, enfim, era sempre que a gente entrava no estúdio e na Casa Blanca, tinha medição de temperatura. O que mudou, assim, foi a coisa das baias, de troca de figurino. A separação também com maquiagem. Tinha sempre um acrílico que separava uma pessoa em distanciamento maior, né? E também esse acrílico tinha no lugar ali que a gente comia, no refeitório, no elenco da direção. E os exames, né? Que eram feitos periodicamente, de 15 em 15 dias, mais ou menos, que é a coisa do cotonete, que não era algo tão agradável, mas, enfim, foi necessário. Vem cá, e daí, provavelmente a gente falando, assim, das cenas em si, né? A gente sabe, você até já deu umas entrevistas, que eu achei bem interessante. Você acha que a Cristiane teve que mudar alguma coisa nos textos que vocês já tinham? Ou a direção que fez algo, por exemplo, quando tinha algo de toque, a direção é que tinha que ir lá e armar alguma coisa? Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi essas cenas um pouco também. O texto já chegou pra gente depois que, enfim, a gente estava organizando esse nosso retorno. A direção, a Cristiane, eles já modificaram tudo o que estava escrito, de aperto de mão, de beijo, de abraço. Já modificaram pra chegar pra gente de uma maneira diferente e mudaram... Foram poucas as coisas, assim, eu não posso falar de algumas cenas específicas pra não dar spoiler, mas mudaram algumas coisas já no texto, mas mudou muito também localização. Tinham cenas, por exemplo, que a gente estava na sala de jantar, todo mundo comendo, mudou pra sala, ninguém comendo, porque não pode consumir durante a gravação. Mas teve muito também da direção e posicionamento de câmera. Acho que todo mundo teve que, enfim, se movimentar e inovar de alguma forma, né? Pra gente também não perder em qualidade e manter entregando da maneira que a gente havia entregado os capítulos anteriores. É verdade que você beijou uma bolinha verde? É verdade. Era uma bola de zopor. Quando a gente começou a fazer as reuniões pra volta, eu já tinha visto uma reportagem que em Portugal eles estavam, tinham uma atriz beijando uma bola de tênis, eu acho, uma bola de tênis. E aí foi algo que foi comentado. De repente, talvez, pode ser que a gente use esse artifício. Eu imaginei que poderia, mas foi bem inusitado, né? Fazer uma cena. É uma bola de zopor verde no suporte, né? Verde também. E aí a gente beijava a bola. Então, é engraçado, porque eu acho que passaram álcool, claro, pra higienizar. Aí eu beijei a bola, no final minha boca tava amortecida. Por que aconteceu que eu acho que é o álcool? Amorteceu minha boca. Foi diferente. Mas o legal é que eu acho que é aquilo que você falou aquela vez quando a gente fez as perguntas, que tudo vai ser feito de uma forma que vai ficar bonito, né? Eu acho até essa questão da Record passar esse mês agora, né? Num compacto, vai poder fazer tudo com mais calma, perceber, né? Mas tudo tá sendo feito... Tava, né? Já acabou, eu não tô realizando. Tudo tava sendo feito de forma pra que realmente o público não sentisse essa diferença. O que a gente tinha de positivo também era que muitas cenas de alguns capítulos estavam gravadas já antes da pandemia. Então, vai ser mescladas cenas pré-pandemia e pós. Então, acho que o público não vai sentir essa diferença, sabe? Tem contato, não tem contato. Porque muitas cenas vão ter o contato mesmo que já foi gravada antes. E a coisa da computação, a gente tem, enfim, pessoas incríveis lá trabalhando. Até nas novelas anteriores, de Jesus, quando eu fiz uma cena que eu tinha uma aranha na minha mão e depois eu mastigava a aranha. Ficou, tipo, perfeito. Então, a gente tem uma galera, uma equipe incrível também da pós-produção e, com certeza, o público não vai sentir. O público vai saber que foi um beijo. Porque o público acompanha muito, sabe? O que foi gravado antes, o que não foi. Mas, se não, com certeza, eles não iam perceber a diferença, não. Acho que, pra vocês, assim, atores, vai ser algo que você vai contar sempre que não te entrevistarem lá na frente. Você vai ter essa história pra contar, né? Eu acho que a gente nunca imaginaria acontecer isso no mundo e no teu trabalho também, né? Eu acho que vai ser um marco, né? É uma experiência. Tava conversando até com a Bruna, uma das produtoras lá da novela, e ela me falou, gente, você tem noção? A gente tá fazendo história, a gente tá voltando na pandemia. Você vai beijar uma bola verde, você vai contar sobre isso no seu futuro. Enfim, são coisas inusitadas e diferentes no meio dessa, enfim, desse caos, dessa tristeza que a gente tá vivendo. Mas, que a gente pode tirar um pouquinho de leveza no meio de tudo isso. Quer dizer, poderosa, hein? Miguel, demorou tanto que vai ser... Não, o público conta nos dedos o beijo desse casal. Enquanto tinha com a pandemia nem isso. Agora é um beijo, assim... Tinha tido beijo já, né? Tinha, né? Já tinha conversado. Tinha, mas eu acho que tinham tido cinco, seis. Eles estavam sempre muito próximos, mas beijo mesmo, o público realmente contava nos dedos. Agora é o quinto beijo, agora é o quarto. Era sempre aquela química. E vem cá, eu sei que você não pode dar spoiler de nada, já parou falando, mas o que o público pode esperar desse final de poderosa ou dessa nova fase? Porque quantas semanas ainda tem muita coisa pela frente, né, Day? São 23 capítulos depois, capítulos inéditos. Bom, muitas reviravoltas assim mesmo. Realmente, agora as coisas, dos capítulos inéditos, as coisas vão começar a se resolver. Tudo que desde o início da novela o público está esperando, um encontro com o Ramiro, tentar desmascarar autoguias. Então, ela vai... Essa busca por vingança e por justiça dela, ela vai começar a acontecer. E a novela vai estar assim, tipo, não dá pra perder um dia, porque é sempre um novo acontecimento. Você fala, peraí, personagens que também têm reviravoltas. Vai continuar tendo isso. E o romancezinho vai ter. Porque esses dois vão se acertar mais. Nem não é spoiler, né, Day, pelo amor de Deus. Eu não sei. Mas sabe que... Eu não sei. Mas numa época eu até falei assim, gente, será que eles terminam juntos? Mas não é possível. Porque eles realmente... Sei lá, né, essa sede por vingança dela, mas eu prefiro deixar o público descoberto. Mas vem cá, mas sei que você não pode falar, mas foi um final que você gostou, que de repente era o que você imaginava? Eu fiquei feliz com o final dela, assim. Eu acho que tem um... Desde o início da novela, e agora é muito legal, porque assistindo, ontem foi o capítulo 1 inteiro, né? A partir de agora eles vão ser compactados. A gente fica com o resumo, com o resumo, né, esse compacto, até dia 28 de outubro, se não me engano. Então... Dia 28 de outubro. Se não me engano. Tem mais um mêsinho de... Enfim, do público recapitulando os capítulos. Mas assistir e ver onde é que a gente parou e como começou, tem uma coisa brusca mesmo, assim, um movimento crescente da história e da personagem de mudança, do quanto ela se abriu. Então eu fiquei feliz com o resultado, com o final, assim, dessa história pra ela. Houve cenas que a gente comentou, né, na live, que a gente fez, assim, bem marcantes que foi com a Furacão, né? Que foi com a Dani. Vai ter ainda outras confusões dessas duas aí? Vai, vai. Vai ter uns... Esse eu acho que eu posso falar. Vai ter uns flashbacks dessa dupla, de, enfim, de quando elas... Lá atrás, quando elas se conheceram, que é bem divertido também. Eu queria te falar, assim, você falou... Parece que, pelo que a gente viu, assim, dos teasers que botaram, enfim, das chamadas, tá muito ação, né? É o que você comentou, tá muito... Eu acho que é isso. A novela, ela sempre teve um ritmo muito bom. Acho que isso é muito legal da Cristiane. Ela tem uns ganchos, assim, sempre tem uma coisa diferente pra movimentar a trama. E a partir, realmente, desses capítulos novos, eu acho que agora esse compacto vai ser muito ágil, justamente porque tem que colocar noventa e tantos capítulos dentro de, sei lá, vinte e tantos pro público relembrar. E a partir dos capítulos inércitos, a coisa vai continuar, assim, pegando fogo. Muitos ganchos, muita coisa... Porque é muita coisa pra resolver em quarenta e três capítulos. Então, vão ter muitos acontecimentos. Essa aceitação do público desse casal tem a ver o que com a coisa do gato e rato, que sempre gosta muito, que parece que a gente... Você acha que é isso? Essa química e essa implicância bem oposta, né? Eu acho que é uma mistura disso, né? Disso, enfim, da história toda. É uma comédia romântica, né? Como toda comédia romântica, tem essas pitadinhas. Se o casal acontece logo no começo, as pessoas não têm o interesse também. E acho que isso que une muito eles e traz o público também pra continuar acompanhando cada vez mais essa história. Eles são de mundos de completamente diferença. Então, realmente, é um amor que, se você olha, você fala, é impossível, isso nunca vai dar certo. Mas eles têm um amor que é tão grande e, enfim, o Miguel acredita tanto, ela acredita muito menos. É o Miguel que fica tentando lembrá-la toda vez, que ela pode ser feliz sim por conta de tudo que ela viveu, os traumas que ela passou, ela realmente ficou muito fechada por muito tempo. Então, ele realmente vai plantando essa sementinha do amor dentro dela e acho que isso que mantém o público, tipo, querendo, torcendo muito pra que isso dê certo. química, até vi, eu achei bem bonito que você e o Rafa, acho que o Rafa Sadal que botou uma foto, você comentou, né? Ele falando da parceria e teve uma química muito boa de vocês, né? Ele fazendo aquele cara assim, aquele calmo, né? Com aquela santa calma dele, ela, aquela inquieta, né? Eu achei que ficou bem bacana essa química de vocês. Acho que foi uma parceria legal, né, Day? Incrível. Eles têm um... Eles se complementam em alguns lugares, né? Porque ela também tem coisas muito bacanas que ele também, com certeza, enfim, faz sentido. Acho que um aprende com o outro. Claro que a Apoderosa aprende muito mais, mas eu acho que um aprende com o outro em certos aspectos. Mas o Rafa, o Rafa desde o início, eu conheci ele antes e, enfim, como a gente também já tinha falado, é um grande parceiro e a gente, do início até o final, foi muito junto, unidos pra fazer o melhor trabalho que a gente pudesse. E, assim, na alegria, na parceria, sabe? Um clima super tranquilo, uma vibe boa, que isso eu prezo muito, assim, pelo meu dia a dia, sabe? De trabalho, a harmonia do ambiente, das pessoas, a tranquilidade, a alegria, porque a gente sabe que é uma rotina, um dia a dia muito intenso e pesado. A gente tem, né, uma coisa ali pra carregar e fazer e dar certo. Então, acho que a gente tem que estar, enfim, bem um com o outro e o Rafa também sempre veio com essa leveza, com essa tranquilidade. na hora que você terminou esse trabalho, né? Você terminou em público, ainda vai ver muita coisa. Você diria que a Poderosa, assim, foi um divisor de águas? Você acha que até as pessoas começam a te enxergar como atriz também de uma outra forma? Você já viu uns trabalhos bacanas, mas você sente isso? Que sim. É engraçado, porque eu acho que a cada trabalho eu sinto isso. O último, que foi Maria Madalena, eu também sentia isso. Agora, com a Poderosa, eu sinto com ela, não só por ser a protagonista da história e tudo, mas também pela história, pelas nuances que tem essa personagem, por tudo, por todo o processo de, enfim, do caminho dessa história, dessa mulher, e também pela resposta que eu venho recebendo, acho que, do público, pela visibilidade, pela novela que está indo muito bem. Então, eu acredito que sim. Eu espero que seja, porque foi muito especial para mim. Não, eu digo porque eu, não é que eu me surpreendi, mas você foi muito bem nessa coisa da comédia, desses trejeitos dela, né? A gente, eu não estava acostumada a te ver assim. Por isso que eu acho que foi, e você fez muito bem, né? Não é? Obrigada. Porque eu estou aqui falando, as pessoas estão, a gente vê o sucesso da novela, né? Por isso é que eu comentei. Isso foi um desafio para mim. Obrigada, Lu. E isso foi também essa coisa da comédia, agora eu lembrei, foi engraçado você falar isso, porque eu estava vendo uns cadernos meus, esses dias da personagem, coisas que eu escrevi no começo, e aí uma das coisas que estava escrito lá é, tipo, o drama está ok, mas e a comédia? Porque era algo que eu não tinha experienciado tanto, eu sempre me coloco, me colocam sempre em personagens que são muito dramáticos e tal. Então, foi uma coisa que eu precisei, assim, descobrir, e assim, que delícia que foi fazer. Ela, por mais que, por exemplo, Furacão e Poderosa, a Furacão tem uma veia um pouco mais cômica na trajetória dela, mas a Poderosa estava lá o tempo inteiro também, muitos, muitos ganchos cômicos e foi muito divertido ter feito. Acho que isso também trouxe muita leveza para o trabalho e para a personagem e para o dia a dia dessa rotina que a gente teve. Muito legal. E vem, Caio, o que você leva agora com o fim? O que você leva para a tua vida da Poderosa, de aprendizado, de, sei lá, de se aceitar do jeito que é, de força? O que a Dai leva? Eu acho que essa coisa da força, essa coisa do ser poderosa, eu também já tinha falado, não sei se foi na nossa live ou, enfim, em alguma entrevista eu falei sobre isso, dessa força, dessa coisa de se sentir poderosa. Ela precisou colocar essa capa e repetir para ela mesmo que ela era poderosa para ela se sentir, porque ela foi muito fragilizada. E a gente não precisa falar ter um codinome, um nome como poderosa para sermos. Eu acho que a gente, realmente, todo mundo tem um poder gigante dentro de cada um e a gente só precisa acreditar mesmo e aceitar. Eu acho que o mais legal desse caminho todo dela foi realmente, ela foi se aceitando, entendendo, se abrindo, se permitindo sentir as coisas, sabe? As dores. Ela tinha muito medo de sofrer, né? Por isso que ela se fechava. Mas ao longo do tempo ela foi se permitindo sentir isso. Isso é muito interessante assim, para mim também. Eu também me permiti aprender com ela nesse sentido. Eu também tive as minhas fases um pouco mais, sabe? Por já ter passado por muita coisa na vida eu fui meio que me fechando, mas poxa, os acontecimentos, sejam eles tristes, felizes, fazem parte da vida. A gente não pode ficar nos acontecimentos nem tristes, nem felizes, porque é tudo passageiro. Mas a gente tem que, temos que nos permitir vivenciar isso que faz parte da vida e não prender, né? Também quando prende, enfim, vira doença, acarreta coisa dentro da gente, a gente tem que soltar e falar com carinho, com amor, tratar a gente mesmo e as nossas dores e as nossas qualidades com amor e carinho. Então eu aprendi a olhar para mim mais mesmo com mais carinho, com mais compaixão, com mais empatia e com mais amor. Não, que legal. Isso que é a coisa também de representar, né? Outro dia a gente estava fazendo, acho que foi uma coletiva com o pessoal de laço de família e a Giovanna Antonelli, que fez a prostituta, né? A Capitu, comentou, né? Que 20 anos atrás ela fez, mas hoje é uma personagem muito real, são muitas meninas que têm essa vida ainda, muitas escolhem por ter, escolhem e querem fazer, outras não. E eu queria que você avaliasse um pouquinho a questão até de representar isso, né? Você deve, não sei se as pessoas de repente comentam com você, mas para a mulher, né? De falar de mulher empoderada, de estar ali, ela está fazendo, é o trabalho dela, né? A Poderosa, ela é admirável também por isso. Ela, enfim, dizia ela que não tinha outra escolha na vida e que ela começou a se prostituir por conta disso, mas ela não tinha vergonha disso. Ela falava mesmo, quando alguém ficava melindroso do lado dela e falava, ah, porque você, ela falava, porque eu sou prostituta, porque eu sou garota de programa, até com a família que ela vai encontrar em breve, já soltando spoiler. Pode falar, pode falar. Ela se coloca, e não só para chocar as pessoas, né? Para a família, em alguns casos, ela fazia para chocar, mas por se colocar, por não ter vergonha, por mais que ela se feche, ela não tem vergonha de ser quem ela é. Ela assume as consequências e os atos e todas as ações da vida dela. Enfim, e como a Giovana mesmo disse, como você falou, existem muitas mulheres passando por isso e essa coisa do empoderamento feminino é algo que a gente tem vivenciado cada vez mais. Que bom, a gente tem entendido cada vez mais com as coisas, as notícias que acontecem, depoimentos de mulheres. Por exemplo, muitas das mulheres, muitas não, mas algumas que eu tive em contato, que são ex-garotas de programa, foram abusadas. Então, é algo em comum entre elas. E a gente tem que falar mais sobre isso e é muito importante a novela falar sobre isso e, enfim, ser algo que a gente disputa até para abrir mais a mente, a gente ter mais informação e começar a entender. Porque nós todos, mulheres também, mulheres, temos pensamentos machistas que podem, enfim, ser muito prejudiciais. Então, a gente tem que começar mesmo, abrir a nossa cabeça, entender a ser empáticos com os outros e entender esses acontecimentos. Não julgar, porque nas mulheres tem muito isso, do julgamento, você não se colocar no lugar do outro. É a empatia que você falou. Como a Maria Antônia e a Poderosa, quando elas tinham uma rivalidade desde o início e, de repente, elas, por conta desse acontecimento triste na vida da Maria Antônia, que foi o estupro, elas se uniram em sororidade e, enfim, viraram amigas. claro, não necessariamente precisariam virar amigas, mas independente de qualquer coisa, elas estavam juntas e elas se apoiaram. Enfim, a Poderosa ajudou muito o pôde para ela procurar ajuda e apoio e, enfim, entregar o Leandro para a polícia. Vem cá, hoje você está fazendo 35, é isso ou errei? Fala que esse ano não conta, né? É uma idade linda. Sim, eu estou feliz. É, porque a gente fala 30 e entrou a Balzac, 35 é aquela metade, como é que você se sente, assim, até tanto pessoal quanto no trabalho também, é uma fase que você está bem, sua vida pessoal, trabalho... É, então, está tudo assim, eu estou muito feliz com esse momento da minha vida. É engraçado que eu não me sinto mesmo, quando eu falo, caramba, 35, calma, 35 é uma idade, mas eu realmente não me sinto, sei lá, minha cabeça, meu movimento, tudo é de um pouco menos, sei lá, 20 e tantos, 27, um pouco menos de 30. Mas, eu acho que isso não faz diferença, porque hoje olhando para quando eu tinha 20 e tantos, por exemplo, realmente, quando eu falo que a gente tem uma maturidade, não é igual que eu vou ter daqui a alguns anos, mas o que eu tenho hoje, com certeza, é muito melhor essa maturidade de hoje do que o que eu tinha anteriormente. Eu acho que a aceitação, essa coisa até que a gente estava falando da poderosa e tal, ela também vem com a maturidade, também vem com se libertar de algumas coisas, isso faz tão bem, isso até diminui rugas, porque a gente não se preocupa tanto, então a gente leva tudo com um pouco mais de leveza, de, enfim, firmeza e confiança em si mesmo. Tem aquela coisa do relógio biológico, de ser mãe, é algo que você já pensa, se você vê também como pressão de sociedade, dá uma entrevista e eu chegar e ficar te perguntando como é que você lida com isso. Não, eu acho que assim, é uma coisa tranquila até de perguntar. Eu quando, minhas amigas, meu círculo de amizade, desde muito novinhas, elas sempre falavam que eu quero ser mãe, eu quero ser mãe, até a minha irmã teve um filho, ela é mais nova que eu, teve o Cauã, que é o meu sobrinho, com 27, enfim, todas as minhas amigas já tiveram um filho, assim, quase todas, né, muito antes do que eu, e eu nunca fui uma coisa assim que eu falava que eu quero ter filho, sempre a minha carreira e as minhas coisas, a minha independência, enfim, minha vida profissional e pessoal, de viajar e tudo, sempre veio em primeiro lugar nesse sentido. Eu queria ter uma base, enfim, um pouco mais sólida em relação a tudo isso pra depois pensar. Mas engraçado que tem a coisa do relógio biológico, né, e depois que eu tive, enfim, nasceu o meu sobrinho, que também é meu afilhado, e o filho da minha melhor amiga de infância, que também é meu afilhado, aí que eu comecei a ter uma criança próxima mesmo, sabe, ter bebê, teta, aí eu comecei a falar, será? Pode ser, mas ainda é algo que não era por agora. Então, eu acho que está acontecendo um pouco mais esse relógio biológico que está batendo, mas também não é algo que eu, claro, se vier e tudo, é bem-vindo, acho que estamos aí, mas não é algo que eu planejo por enquanto, pelo menos nos próximos dois. Acabando essas gravações, você pensa em dar uma chegadinha pra ver a família, porque eu vi que você estava com muita saudade, né, eu li numa entrevista que você deu, e como é que está isso? Você vai tentar ver ou já tem outro trabalho? Bom, enquanto eu estou descansando um pouquinho, ainda com essa coisa, aniversário, semana de volta de novela, ainda está, e a gente acabou semana passada, ainda está tudo muito meio corrido, mas voltei, por enquanto, voltei a estudar, voltei a fazer aula de inglês, a voltar com as coisas que eu estava fazendo na pandemia, mas espero em breve, estou querendo em outubro agora, visitar minha mãe, minha irmã, meu sobrinho, ficar uma semaninha pelo menos em São Paulo, e aí se conseguir um tempinho maior, dependendo de como tiver também pandemia, e tudo, visitar os meus tios no sul, no Paraná também, Curitiba, e de repente, final do ano, viajar por algum lugar aqui próximo do Brasil mesmo. O bom é que eu, depois de Jesus, eu fiquei dois meses quase nos Estados Unidos, também estudando inglês, mas me diverti muito, depois fui também para Portugal e para Angola divulgar novela e também conseguir curtir, então eu consegui, a trabalho também, descansar um pouquinho e curtir um pouquinho essas viagens. E essa época, mesmo você trabalhando, você ia do trabalho e voltava para casa, essa coisa da pandemia, porque o Rio ainda está bem complicadinho, né? E nisso, o que você mais ganhou para você na sua vida? Eu vejo que você e o Pedro, teu namorado, vocês fazem umas coisas, muito legal que vocês mostram, as coisas, você cortou o cabelo dele, né? Foi bacana para vocês também, relação, esse tempo também? É assim, incrível, a gente não morava juntos até então, e aí quando começou, ele, enfim, começou a ficar aqui em casa e aí ele estava com a casa dele e aí quando foi passando, falou, gente, já estamos aqui, então, enfim, pregou a casa dele e estamos morando juntos mesmo de fato, porque tudo aconteceu muito natural mesmo, sabe? Enfim, a gente tem uma afinidade, um respeito pelo espaço, pelo outro e um carinho e ele é muito criativo também e também é artista, então a gente, enfim, se a gente troca muito e cresce muito um com o outro e também isso, no dia a dia, aí tem vídeo, vamos fazer um vídeo, vamos fazer uma foto diferente, então a gente acaba criando coisas juntos. Você está vendo esse lance aí de isolamento social? Você acha que as pessoas vão sair transformadas? Eu sempre pergunto isso, mas daí a gente vê cada coisa que eu digo, gente, eu não sei se... Como é que você está vendo isso? Pelo menos a gente tenta, né, Dayel? Cara, quando eu comecei, quando começou tudo isso, foi assim, eu comecei a... Foi tudo muito triste, me pegou assim muito, todo mundo, muito de surpresa, mas eu ficava muito deprimida, assim, assistindo as coisas de jornal e eu comecei a parar de ver um pouco, via uma vez por dia só, não acompanhava o dia inteiro, até para a minha saúde mental e física, enfim, aí comecei a... enfim, autoconhecimento, leitura, yoga e tudo e procurar trabalhar isso e aí comecei a falar, cara, tem que ter algo positivo, eu sempre busco procurar coisas positivas em tudo. Para mim, esse período, antes de voltar para o trabalho, foi assim, foi de autoconhecimento e foi bacana também nesse sentido de... de me sentir mais segura, de cuidar mais da minha alimentação, da minha cabeça, do meu emocional e até físico, porque eu acho que uma coisa tem muito a ver com a outra e eu esperava que isso também acontecesse com as pessoas, mas eu não sei, enfim, cada um tem o seu processo, né, eu procuro, a gente procura plantar a sementinha no que a gente pode e até para a gente mesmo, porque é difícil, não é, ah, vamos poluir e é super simples, tem dias que realmente, pô, é complicado, você tem que respirar fundo e falar, vamos lá, vamos seguir em frente que vai dar tudo certo, mas enfim, não sei, eu espero que sim, que as pessoas possam sair melhor e ajudando umas às outras, porque exatamente, porque estamos passando por um momento muito complicado, é olhar mais para empatia mesmo, poxa, é dar um pouquinho do que a gente tem para o outro, já vai fazer a diferença para o outro, enfim, estamos fazendo a nossa parte. Dai, sempre um prazer falar com você, queria que você chamasse agora o pessoal para ver e explicasse um pouquinho que vai ter um compacto, né, para assistir a novela, fala aí para a gente. Bom, vamos lá, galera, voltou, a moça em negócio está de volta, finalmente, às 8h45 da noite, de segunda a sexta, na tela da R4TV, até provavelmente o final de outubro, dia 28 de outubro, mais ou menos, a gente vai ter esse compacto para vocês relembrarem todos os acontecimentos e ficarem aquecidos, porque já já está chegando o capítulo inédito e vocês vão saber tudo o que vai acontecer nessa trama e com a história da Poderosa, do Miguel, e eu espero vocês, vão estar lá ligadinha todos os dias às 8h45 da noite, espero ver vocês lá também. Ai, que legal, e também fique ligado aqui no ArtBrize que a gente sempre dá uns spoilerzinhos, sabia? Dai, ó, Dai, beijo para você, saúde, se cuida, muitas felicidades, só para explicar para o pessoal que a gente está gravando, hoje é dia 20... 23, essa entrevista deve ir no ar na segunda-feira, só para dizer que foi no dia do aniversário da Dai, né? De novo, parabéns, muita saúde para você, porque o resto a gente consegue, né? Sucesso você está tendo. Obrigada, é isso, para nós, Lu, muito obrigada, adorei, obrigada, galera, que está se inscrevendo aqui. Beijo! Tchau!